Não fala comigo, eu não quero te ouvir, não fala comigo, nunca mais, pega a porcaria do teu telefone. Eu não quero te ouvir, tu não tinhas esse direito pela segunda vez. Não tens esse direito, Mário, eu não quero nada contigo, eu já terminei contigo, faz um ano. Por que que anda sempre atrás de mim? Por que que tens que estragar os meus relacionamentos? Tens a tua mulher, fica com a tua porra da tua mulher. Não anda, já estragaste a meta do meu relacionamento, por quê? Estou a falar contigo agora, eu não me descoço, você vai, eu disse, vou ligar pra tua mulher. Estás comendo, chegaste aqui na minha casa, que não é tua, invadiste a minha casa, porque todo mundo tem todo mundo, onde o homem, e você tem que fazer escândalo todo, até eu não se levar pela segunda vez. Não quero falar contigo, sai da minha vida, eu não quero. Liga pra tua mulher, já falaste, não me ama, você tem a tua mulher, fica com a tua mulher. Sujo de merda, sujo, 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 vai na tua mulher. Tens a tua mulher, sigas aqui a prometer, juntos e em mundos, que me amas, que queres estar comigo, não sei que me recuperar, eu não sou tua. Não estás desculpado. Mário, tá bem, Mário. Chegaste, querias me recuperar, querias estar comigo, tudo bem. Entende tu, entende tu Queria chegar-te aqui, queria-te me recuperar Quer sair de volta Mas eu te pedi Vamos falar no outro dia Eu estou ocupada, estou com alguém Na minha própria casa E você invada a minha porta Pela segunda vez E estraga-se o meu encontro Pra quem sei o que? Não faz, não faz Imagem, caráter, você não limpa Você não entende isso, você é um sujo Sem caráter Não estás desculpado Quantas vezes eu me pedi desculpas Não vamos, não vamos Vamos nem pensar das ofensas Você é extremamente sujo A tua mulher Tem que saber que você é sujo Mesmo traindo a ela Mesmo traindo a ela Você me traia a mim Nós namorávamos durante Cinco anos E você, nos cinco anos Me traiu Uma em cada ano Com quem? Com quem? Quando o cara pinha Se lize Paula Irlândia Porra, sujo de merda Você cala a boca Está para aí na cama Na cama Tem as outras casas alugadas Nós vamos para a Vila Alice Sabe de uma coisa? Estou a gravar tudo para mandar na tua mulher Eu sei Estou a voz Dizendo-me aqui Todas as viradas Aqui o cara não me atender Se você não ligar Temos esse áudio Eu vou mandar seguir para aqui o cara Pelo WhatsApp Tem o número da Wanda Tem o número da Rosário Tua sogra Tem o número da Kiukala E tenho o teu número De casa Ok? Todos os WhatsApps Fui para resolver Vão receber Vou fazer mesmo Se tu não quiser Comandar Céu do sujo Ou da tua mulher Vai saber das tuas cinco traições E que você me levava na tua casa Já fodi na tua cama Onde é que o Kala dorme contigo Sujo Agora chega-te na minha casa É que o Kala Segunda vez que o Mário chega na minha casa Estraga o meu segundo encontro Porque o Mário não consegue aceitar Que a Isla terminou com ele Tu não aceita que a Isla terminou com ele Já não estou com o Mário há um ano Mas o Mário não para de andar atrás de mim A prometer fundos imundos Que me ama Para eu lhe dar tempo Para se separar Porque ainda não tem coragem Desmente aqui Desmente Desmente Se consegue Tem essa palavra Pode desmentir Que o Kala não desmentir E nem ganhou nada mentindo Já lutei sinceramente pelo Mário Disse ao Mário Que uma vez que temos uma relação séria De cinco anos E se realmente ele me ama Como ele tanto diz Então vamos pegar e oficializar a nossa relação Ele não consegue Mas pede Tempo para poder se separar de ti Que não te ama Não tem sentimentos por ti Só casou contigo para se organizar Está contigo nas tuas custas Porque você que lhe sustenta Ele tem fama de chulo No banco Só não te larga Por causa do que você lhe propõe E pior é que pensam Que eu estou com ele Por causa do que você lhe dá E que eu recebo Também apanho sombra Estragastão Eu acredito Pensa que você não consegue Me largar Diz que aqui o cara é tudo Não lhe amo Não me satisfaz A maneira de falar Dá vergonha de sair com ele Aqui o cara já foi Para um show do calado Na LAC Onde tinham colegas meus Do banco Viram vocês como casal O Mário tinha vergonha de ti Porque foste com o cabelo no ar Tu não sabes te apresentar O Mário está constantemente A falar da forma como tu te apresentas O Mário não gosta da forma como tu falas Falas a cantar Fala mais Estragaste a minha relação Vamos estragar tudo Essa relação ia crescer Ouviste? O moço é solteiro Não tem filho Não é casado É maduro Estragaste Essa coisa vai passar E não se vão fazer Descandalosa Descandalosa Afrenta uma pessoa que eu não conheço Tenho raiva de ti Porra, liga pra tua mulher agora Liga pra tua mulher agora Liga Liga pra tua mulher agora Mas se você quiser me acalmar Se você ainda quiser Que sobre alguma coisa Desse encontro de hoje Se você quiser olhar pra minha cara Com alguma dignidade Se você quiser alguma coisa Depois de hoje Você vai pro lugar Mas se você quiser me acalmar Até na Esfralda A Esfralda me ligou É que o senhor não lembra Bater É um escándalo Tem que fazer passar Eu vivi nessa casa com o meu marido Nunca ninguém me viu Fazer escándalo todo Os meus vizinhos Têm que saber Que a isla andava com um homem Que outro homem veio Que eu fiz Não, porra Se eu não drogou Eu tenho raiva De ti É sério Eu tenho muita raiva De ti É sério Eu tenho aqui Não, meu amigo Eu tenho que é um escándalo Vale Sinceramente Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Deixa que sair depois dessa porra Toda Não quer que sair bem Não deixa que sair bem Porra Eu fiz muita coisa Por tua causa Liga pra tua mulher Agora Agora Liga Deixa sair da minha vida bem Mas não vai pra mim Deixa sair da minha vida bem Não é que a batom mulher Não estou pra chorar Eu é que vou falar como era Como tu querias falar com o moço Não é que eu não Deixa eu falar como era Mas eu queria falar com o moço Isla Isla Se você me escutasse Isla Se você me escutasse Só um minuto Isla Isla Se você me escutasse Só um minuto Eu sei que você está muito alterada Isla Fala Também pausinho Isla Vou te explicar uma coisa Eu sei Isla Tu podes estar escutando Tens a tua razão Tens o teu motivo Há muito tempo sim Que você disse Que não quer nada comigo Eu insisti Porque eu gosto de ti Eu nunca quis estar Deixas isso por quê? Deixa a pessoa falar Nunca quer isso Deixa a pessoa falar Tens as pessoas São estúpidos que continuam juntos mesmo Depois de tanta traição Vocês vão se suportar Se se pagam, se fazem o que Vão se suportar chulos de merda Preferem manter um casamento Sem nada, sem amor, sem cumplicidade Sem porcaria nenhuma Porque tem que manter, bancar para a sociedade Vão continuar Esse áudio não é para estragar o teu casamento Esse áudio é só para a tua mulher Ter conhecimento da falta de caridade que você não tem Só isso, não fica preocupado Ela não vai te deixar Você só tinha que pegar e respeitar o meu momento Não quero nada contigo Não me pegas desculpa, porra Tens que vim nessa merda Sabes quanto é texto pedido de desculpa? Não sabes Empurraste a minha porta Não é para forçar para quem, Mário? Tens mesmo o que fazer de sentir, tem mesmo o que ver, não A Isma já dormiu comigo Eu sou o Esmer Quem é que está para tirar satisfação do moço para quem? Quem é? Levanta-te, joga as que estão de não sei o que Esquendela, licuça-se som Esmo quem para tirar satisfação do moço Esme é o que, porra? Eu cheguei na Irlandia e me tirei satisfação De porque foste lá na ilha, na Chicala Beijaste aqui o cala Saísse com os filhos daqui o cala Com a Irlandia Moça que trabalha no café do mar O Mário já perou Sim, tu, sujo Tu, riu Riu Foste lá na casa dela à noite Contou o infinito Eu tô arranjo E os filhos pra quê? Pra surpreender a moça Moça que conheceu no Caminito Paula Vive no Sequele O Mário me mentiu Foi lá de manhã às 6, 7 Que eu calo outra coisa Tu és muito estúpida O teu marido Quando sai de madrugada Pra ir correr É pra ir foder Já saiu de madrugada Pra vir ter comigo Já saiu de madrugada Pra ir no Sequele Foder a Paula na casa dela Mentiroso, sujo Conheceu no Caminito Numa quinta-feira Num sábado Já dormiu com a Paula Na casa dela Mais quem? Selize Olha aqui o cara O Mário já viajou comigo Mais de duas vezes Tá bem? Ficamos os dois No hotel Vi pro Grande Lisboa Várias vezes Ok? Te mentiu? Quando tu ligavas Eu fazia silêncio Tô marido é sujo Mas é tão sujo Que não foi só nem contigo E nem comigo Enquanto estava comigo De férias Em Portugal Estava a foder outra Selize A quem ele pediu Na rua para conhecer Ok? Tá estatisfeito? Deixa eu contar outra Qual é mesmo o nome Da menina do Carapinha? Sabes? Sabes? Deixa eu lembrar aqui Numa telefone Eu tenho o número dela Tenho o contato dela Não tenho? Tenho Vamos estragar aqui tudo Tu não tinhas esse direito Não me confessas porra nenhuma Eu te pedi Eu fui no canal contigo Vou te dizer mais Vou te dizer mais outra coisa Pode me ligar Não me confessas porra nenhuma